Que saudade, trégua se entregue aqui Noites ardem, bandeira branca, amor Deixa essa guerra voltar, tá tão vazio em mim Dores passam, vem se render aqui Eu vou beijar tuas mãos, teus olhos Eu vou juntar os pedaços Trago a vida inteira pra te lembrar Vem, passos bastam pra te trazer enfim Chega de tanto espaço, eu nunca te esqueci Traz tuas boas falas, jura que quer viver Todas as coisas valem o tempo que a vida tem Se é pra morrer, que seja em teus braços Feliz de te rever Se é pra morrer, que seja em teus braços Feliz de te rever Eu vou beijar tuas mãos, teus olhos Eu vou juntar os pedaços Trago a vida inteira pra te lembrar Traz tuas boas falas, jura que quer viver Todas as coisas valem o tempo que a vida tem Todas as coisas valem o tempo que a vida tem Vem, que saudade Que saudade Volta 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 Legenda Adriana Zanotto